Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério dos Direitos Humanos emitiu notas sobre a decisão do juiz Hélder Girão Barreto, da primeira vara federal de Roraima, que suspendeu a entrada de venezuelanos pela fronteira do Estado. Na nota, o Ministério defende a importância da garantia dos direitos humanos. A decisão do juiz foi publicada ontem. Já a advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, encaminhou hoje à ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, um pedido para que seja suspenso um outro decreto. Este é ditado pelo governo estadual de Roraima no dia 1º de agosto. O decreto exige que esses imigrantes tenham um passaporte válido para acessar alguns serviços públicos. Para a AGU, a questão precisa ser analisada pelo STF com urgência, já que pode prejudicar a oferta de serviços públicos para os imigrantes. Vacinar para proteger. Começou hoje, vai até 31 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A meta é imunizar 11 milhões de crianças. Neste posto de saúde em Brasília, o dia começou tranquilo. Na sala de vacina, nada de filas, era só chegar e vacinar. Carolina foi uma das primeiras a ser atendida. Trouxe a filha Mariana, de 1 ano e 5 meses, logo pela manhã, para ser imunizada contra o sarampo e a poliomielite, a paralisia infantil. Algumas gotinhas, uma injeção e pronto. Mariana está protegida contra essas doenças. Pronto, já vai acabar. Vai passar. É de suma importância. Acho que todos os pais devem trazer seus filhos para deixar a carteira em dia. Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem comparecer aos postos de saúde. Nesta faixa etária, todas vão ser imunizadas, mesmo as que já estão com o esquema vacinal completo. Neste caso, a criança vai receber um outro reforço. A campanha de vacinação vai até o dia 31 de agosto. A meta é imunizar em todo o país mais de 11 milhões de crianças. Atualizar o cartão de vacina é importante também, porque o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo. Em Roraima e no Amazonas. No caso da polio, 312 municípios registraram baixas taxas de cobertura vacinal contra a doença. São cerca de 36 mil salas de vacinação em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, foram adquiridas mais de 28 milhões de doses para atender todos os estados. Manter o calendário em dia da vacinação dela e a questão da saúde também para realmente se manter erradicada. Regina também aproveitou o primeiro dia da campanha para levar a neta, Manuela. Para ela, a vacina é um ato de responsabilidade e de amor. Quem ama cuida de verdade. É fundamental. Quase 790 mil estudantes participaram da prova do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O número corresponde a 46% dos inscritos. A maioria dos candidatos, quase 78%, tem entre 21 e 59 anos. Para quem participa do exame, a prova é uma chance de recomeçar, retomar os estudos e, quem sabe, entrar numa universidade. Nossa reportagem conversou com alguns dos candidatos ontem aqui em Brasília. A Madalena tem 72 anos e conta que não teve oportunidade de estudar na juventude. Ela retomou o ensino há quatro anos e diz que, depois disso, muita coisa mudou. Eu lia, mas não entendia, porque não tinha como eu saber, né, que a gente nunca estudou. Mas lia, tinha vontade, tinha desejo, mas não sabia. Mas como veio a explicação no colégio, ensinando, as professoras ensinando, eu fui entendendo. Agora ela busca a certificação de que concluiu o ensino fundamental e quer alçar voos maiores. Vai mudar muita coisa, vai mudar para mim em viagem, entrar no meio da sociedade, trabalhar, né, que a gente precisa trabalhar. Para isso, a Madalena fez, nesse final de semana, junto com outras milhares de pessoas, o Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A aprovação permite que as secretarias estaduais de educação emitam o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. A gente ter o certificado aprovado pelo MEC é muito importante, né, e eu estava há bastante tempo afastado, né, e eu quero fazer uma faculdade, né, espero estar aprovado para ano que vem estar entrando na faculdade aí. Quase 1 milhão e 700 mil pessoas se inscreveram para o exame neste ano, que foi aplicado em 592 municípios de todos os estados do país. A Elisa acha que se saiu bem. Espero que eu atinja e que eu chegue lá. Há 18 anos, né, que eu parei de estudar, e eu pretendo, assim, sair dessa profissão que eu estou e buscar novos conhecimentos, né, pretendo fazer uma faculdade, então, para isso, eu tenho que concluir esse meu ensino médio. O INSEJA é um exame gratuito, totalmente custeado pelo governo federal, e uma novidade na edição deste ano é que quem se inscreveu, mas não compareceu para fazer as provas, deverá justificar a ausência com documentos válidos, ou vai precisar ressarcir ao INEP o custo individual do exame, caso queira se inscrever no ano que vem. A medida é para evitar o desperdício de dinheiro público. Vai ser aprovado quem conseguir nota mínima nas provas objetivas e na redação. O autônomo Luiz Cláudio, que não terminou os estudos na juventude, porque precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família, espera que o exame abra novas portas. A minha meta mesmo, hoje, certo, é tentar o ensino, acabar o ensino médio, né, fazer uma faculdade, tá, e carreira pública aí, algum concurso, alguma coisa, apesar da idade, mas nunca é tarde. E tem novidades sobre a classificação indicativa, aquelas normas que orientam pais e responsáveis sobre quais produtos audiovisuais não são recomendados para determinadas idades. A principal novidade é a regulamentação do segmento de artes visuais. Outra determinação é de que as emissoras de rádio e também de televisão devem exibir avisos de classificação indicativa antes e também no decorrer da veiculação do conteúdo. Outra regra vale para as chamadas das TVs que devem ser de acordo com o programa em exibição naquele momento. Por exemplo, na hora de programas infantis de classificação livre, as emissoras não podem exibir chamadas de produtos voltados para uma faixa etária superior. Essas e outras novidades você confere no site do Ministério da Justiça. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você continuar com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri